Nessa penúltima aula de introdução à tríade do tempo, vai falar sobre os padrões perigosos, aquelas formas da tríade que são danosas, prejudiciais. O primeiro padrão é o do super-homem. Quem não tem o super-homem por perto, está sempre salvando a humanidade. É o típico solucionador de problemas. Esse personagem, que é claro, está aqui só para fazer uma exemplificação, pode ser exercido tanto por um homem quanto por uma mulher. E a tríade é composta pela maioria de coisas urgentes, a outra grande parte circunstancial e uma bem pequenininha de coisas importantes. É a pessoa que está cheia de crises para resolver, com muitos compromissos e tarefas, com prazo apertadíssimo e está aguardando o próximo a ser resgatado. A válvula de escape dessa pessoa geralmente são as distrações, os eventos e atividades que não vão exigir muito esforço. E aí, as coisas importantes acabam sendo esquecidas ou apenas relembradas quando as suas próprias crises pessoais atingem um ápice e a pessoa entra em desespero, seja por ocasião de doença, por exemplo, acidente ou mesmo crise de identidade, um cansaço extremo, uma sensação de perda de relacionamentos. Você está se identificando com esse padrão prejudicial? Aqui nós temos alguns indicativos. Não consigo me controlar quando escuto alguém com problema. Estou sempre disposto a ajudar mesmo sem terem me pedido ajuda. Parece que tem uma atração por pessoas que precisam com frequência da minha resposta e atuação. Eu não consigo parar de pensar nos problemas dos outros. Tenho momentos em que eu quero apenas escapar de tudo, da minha rotina, na semana. Como forma de justificar para os outros não me procurem, estou no meu momento. E assim, eu acabo esquecendo todos esses problemas que eu tenho que lidar diariamente. Ou me sinto constantemente esgotado, estressado, por caçar mais trabalho para mim mesmo. Se identificou? O segundo padrão prejudicial da tríade é o do Homer Simpson. É aquela pessoa que tem a tríade do circunstancial, tomando grande parte do seu tempo, seguido do urgente, com pouquíssima atenção para as coisas importantes. É aquele que faz o socialmente aceitável. Vive com o que vai surgindo e aí muda, né? Se as circunstâncias mudarem. Trabalha quando é pressionado, é cobrado. Não sabe muito bem o que quer, onde quer chegar, então qualquer coisa serve. Vamos ver se você se identifica com esse padrão. Ou já se identificou, né? Em algum período da vida. Você acorda de manhã sem saber muito bem o que quer fazer. Esquece. Qual é o mesmo compromisso que eu tinha para hoje? Eu tenho alguma coisa para fazer? Ou assumir algum compromisso? Alguém está sempre te lembrando, olha, fulano, está na hora de entregar isso daqui, ó, está acabando o prazo. Procura não pensar muito bem sobre si mesmo e segue o ritmo que a banda está tocando. Não está muito preocupado em saber se estão certos os parâmetros, se o trabalho está indo no ritmo certo. É, está só seguindo a pessoa que está comandando. Não se encontrou ainda e por isso está no emprego aí que apareceu, né? Foi a oportunidade que surgiu. Ou quando um projeto em grupo acontece, sempre está aguardando alguém tomar a frente. Apesar de ver o tempo passando, né? Ora, ninguém se preocupou porque é que eu devo me preocupar. E nós temos o último padrão prejudicial, que é o do equilibrista, onde a maioria de nós se encaixa. No equilibrista, a tríade do tempo, ela surge com uma divisão igualitária entre o circunstancial e o urgente, que acaba deixando pouco espaço para o importante. São aqueles indivíduos que têm dificuldade de dizer não e aí acaba dificultando o seu próprio planejamento pessoal. Ou passam por períodos de grande inatividade, procrastinando tudo, fazendo o que quer, para depois entrar em outro período de atividade intensa, né? Noites mal dormidas. E aí acaba que as tarefas se evolumam e as coisas se tornam urgentes. Por isso que ele está dividindo o tempo entre circunstancial e urgente. Quando sobra um tempinho com tudo, ele vai se planejar. E percebe que já surgiu várias coisas que desandaram o que ele tinha planejado inicialmente. E está tudo atrasado. Algumas perguntas que você pode se fazer estão aqui. Será que você está se identificando com esse padrão do equilibrista? Vamos ver. Mesmo com a agenda lotada, eu não consigo dizer não, né? A pessoa me procurou, não estou conseguindo falar não, eu vou fazer. Quando não fazem da maneira que eu queria, ai, não consigo pedir para refazer. Eu vou lá e faço logo eu mesma. Ainda que esse trabalho seja de outra pessoa e que ela mude ou descarte tudo o que eu fiz. As pessoas costumam me procurar para que eu resolva seus problemas. Mesmo que eu não tenha me prontificado a ajudar com aquele assunto em específico. Eu procuro sempre demonstrar o quanto sou proativa ou proativa. Até me planejo de certa forma, mas muita coisa surge no meio do caminho e eu não consigo ficar em dia com o cronograma. Nós vimos, então, os padrões danosos. E vamos encerrar nosso curso com uma próxima lição. Vendo qual seria a tríade ideal. Eu te peço para analisar com carinho. Se puder, volte e veja se você se identifica com algum desses padrões. Sua vida é preciosa. Lembre-se que quem doa deve estabelecer os limites, pois quem recebe raramente vai.